Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês os meus favoritos de setembro. Pois é, meu povo, outubro já chegou e daqui a pouco a gente já vai estar cantando. Hoje é um novo dia de um novo tempo que começou nesses novos dias, as alegrias serão de todos, é só querer. O ano pra mim passou voando, correndo e aí a gente já tá no outubro, minha gente. E esse vídeo é pra contar pra vocês as coisas favoritas do meu mês de setembro. Eu separei alguns produtos, tem uma categoria diferente dessa vez que é a categoria de alimento e uma categoria extra aí que eu só vou contar no final pra vocês. E eu já vou começar falando de maquiagem que a gente adora. E eu vou mostrar pra vocês, gente, um duo de sombras bafo do Boticário da Lintense, que é esse duo aqui, ó, que chama Crepúsculo. E tem um tom de marrom acobreado com um pouquinho de cintilância e um chumbo fosco. E, gente, minha sogra que me deu esse duo, sogra, obrigada no mundo, amo você. Esse duo, ele é muito coringa, inclusive a maquiagem que eu tô usando hoje, eu fiz com ele. E assim, dá pra fazer um olho neutro, um olho mais escuro, dá pra fazer muita coisa com essas duas sombrinhas. E eu estou apaixonada. A maquiagem nesse mês de setembro eu fiz praticamente só com ela. Gente, se no vídeo eu estiver mostrando que eu tô toda suada, por favor desconsidere, porque tá um calor danado. Eu tô com o ventilador desligado pra não ficar fazendo barulho no vídeo, então, abraça o caso que com certeza eu vou tá aí toda oleosa, toda suada, porque tá quente, tá muito quente. E o segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é também na categoria de maquiagem e é o pó translúcido de Mary Kay. Pois é, gente, eu usei bastante esse produto no mês de setembro. Na verdade, eu não conhecia esse pó translúcido. É da minha mamãe, é das coisinhas dela, de vez em quando eu vou lá fazer uma carta. Mãe, eu vou te devolver, pera aí. Eu peguei esse pó, gente, na verdade, porque eu fiz a maquiagem de noiva da minha cunhada. E aí, eu não tinha nenhum pó translúcido, que eu acho melhor pra secar, pra ficar mais levinho. E, gente, ele é incrível, ele é fininho, ele não fica esbranquiçado na foto, assim, não dá aquele efeito fantasma, sabe? Eu adorei. Acho que cumpre super o papel de matificar a pele e ser translúcido, né, transparente. Eu amei esse pó. Gente, esse mês eu tô muito chateada, porque o próximo produto que eu vou mostrar também é meu não. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é esse batom da Bruna Tavares, que é o Mariana. É, inclusive, esse batom que eu tô usando hoje. Gente, esse batom da minha cunhada. Cunhada, eu usei mais uma vez aí, mas eu te devolvo ainda hoje. E o que acontece? A gente comprou esse batom pra ela usar no dia do casamento, que é um rosa queimado e super chique. E, gente, o que é esse batom? Além de lindo, maravilhoso, ele fixa na boca pra sempre e não sai mais nunca. E, assim, casamento, evento, como formatura, a gente quer que dure muito, né, o batom na boca. Então, assim, super aprovado o batom da Bruna. Além de lindo, tem uma qualidade incrível. Ele é fininho, gente, então é muito fácil de aplicar. Então, se você tiver em dúvida aí, se quer ou não comprar o batom da Bruna, pode se jogar. Gente, esse hidratante que eu acho que todo mundo aí ganhou na promoção do Boticário, que foi aquele hidratante da Nativa Spa, da linha Mecha, que eles fizeram aí uma promoção. E quem se inscrevia no site, me caso uma amiga, ganhava. Eu também ganhei. E, gente, o que é o cheiro desse hidratante? Eu simplesmente apaixonei nele. Usei muito, inclusive, tá aqui no restinho, na Requenguela. Só tem mais um pouquinho. E, assim, com certeza foi um super favorito de setembro. Eu usei todos os dias da minha vida e me apaixonei. Ele hidrata super bem, mas o principal que mais me fez apaixonar foi o cheirinho dele. Próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é esse sabonete da Lux, que é um sabonete, gente, líquido. E eu não uso esse tipo de sabonete, assim, no sachêzinho, pra colocar no dispensa dos banheiros aqui de casa. Gente, esse Lux, suavidade das pétalas, gente, ele é muito, muito cheiroso. Sério, eu não iria trazer pro vídeo de favorito se eu não tivesse amado ele. Fica o cheiro, o perfume, na mão, quando a gente lava por um tempo. E, sério, de todos os looks que eu já comprei, eu sempre compro nessas embalagens econômicas, né, gente? Porque não tá fácil pra ninguém. É o perfume que eu mais amei. Com certeza eu vou comprar mais vezes dele. E meu marido também comentou que era cheirosinho. E eu amei, apaixonei nesse cheirinho. E agora a categoria alimentar, que é os nossos favoritos. Eu ainda não tinha trazido nada nesse segmento pra vocês. E, gente, é um caputino. Eu sou apaixonada por caputino muito, amo todos praticamente. Aí eu peguei esse pilão pra experimentar. Gente, na verdade, o que eu tomo é o da Três Corações, o tradicional. E tava bem caro no dia que a gente foi no supermercado. Aí tinha esse de baunilha. E eu amo baunilha. Será que é bom mesmo no caputino? Fiquei com medo. Achei que ia desperdiçar dinheiro. Mas, minha gente, eu descobri o caputino na minha vida. Sério. Ele é difícil de encontrar, pelo menos aqui. Esse eu comprei no Extra. Mas eu já procurei em outros supermercados que são mais comuns aqui. Eu não achei. Mas eu vou ter que voltar lá, porque não tem mais nada aqui. E, gente, é delicioso. Se você, assim como eu, gosta de bebida à base de café, caputino, você vai amar esse sabor aqui. Claro, se você gosta de baunilha, né? Eu não achei ele muito doce, que era um medo que eu tinha por causa da baunilha. Ele é fantástico. Fantástico. Até aparecer o próximo, com certeza esse aqui é o meu favorito. A última categoria que eu ia falar pra vocês não é um produto, não é uma coisa. É algo que está em mim. E é o meu cabelo, gente. Eu cortei meu cabelo agora no mês de setembro. E, gente, assim, eu estou apaixonada por ele nesse comprimento. É aquele corte long bob, que atrás é mais curto e na frente mais compridinho. Não dá pra ver direito, até porque a diferença não é muito grande. Mas, gente, eu estou tão apaixonada no meu cabelo. Eu estou gostando tanto dele assim, que eu vou tentar manter por muito tempo esse comprimento. E, assim, gente, eu não poderia deixar de favoritar o meu cabelo. Porque, assim, eu estou em love. Apaixonada. Então, esse foi o nosso vídeo. Esses foram os meus favoritos de setembro. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar no gostei pra mim. Se ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!